Em Toledo, gente, o combate ao mosquito ganhou reforços. Mini-super-heróis se juntaram aos agentes de endemias e foram às ruas para conscientizar a população sobre o dever de cada um em eliminar possíveis focos do Aedes aegypti. Estes pinguinhos de gente se transformaram em valentes super-heróis. Estão prontos para mais uma batalha, desta vez contra o mosquito da dengue. Primeiro, estudaram sobre o vilão em sala de aula e hoje é dia de lutar contra o inimigo. Gustavo, pode deixar a água parada nos potinhos? Não. Por que não podemos deixar a água parada? Porque cada um quer dar dengue. E lá vem o mosquitão. Acompanhados das professoras e de uma equipe de agentes de endemias, Os pequenos, grandes heróis partiram para a batalha. Perceberam de forma lúdica como o Aedes gosta de água parada e que o lixo, no lugar errado, pode se transformar em criadouro. Já que os alunos estão deixando a lição de casa de lado, a estratégia agora é investir na formação das crianças. Estes super-heróis estão convictos de que, unidos, podem vencer o mal. E a turminha não deu mole. Como que você está falando para o mosquito ir embora? Como que você fala? Eu falo show. E ele vai embora? A ideia foi validada pelo setor de combate a endemias. A situação da dengue em Toledo é preocupante e pode evoluir para a epidemia. A gente tem um índice alto de infestação em toda a nossa região. A população precisa se conscientizar que dengue é grave, pois a gente está observando através das ligações para os pacientes que eles estão precisando de internamento. Quando precisa de internamento, sobrecarrega o sistema de saúde, tanto o privado quanto o público. Então, a gente precisa que a nossa população se conscientize e faça o seu dever de casa, que olhe lá seu domicílio, que ele receba o agente de endemias, que é o mais importante, porque o agente de endemias consegue diagnosticar. Por hoje, a batalha foi vencida. Crianças unidas por um futuro melhor. Quem venceu a luta? Eu!